Do cenário atual de desentendimento entre servidores e executivo municipal, os sindicatos se uniram e realizaram uma coletiva de imprensa para esclarecer para a população os pontos de divergências e a importância de conseguir retirar o PL 17 barra 2023 e o PL 57 barra 2023 da pauta de votação da Câmara Municipal. Segundo os representantes, esse projeto altera as regras para concessão dos direitos dos servidores. O nosso objetivo aqui é discutir o PL 17 e quais são os pontos de alteração nesse PL 17 que vai provocar alteração no regime jurídico único dos servidores municipais, que é a lei 29. Nós detectamos e com a assessoria jurídica aqui presente, a assessoria dos sindicatos, vários pontos no projeto de lei que as modificações na lei 29 vão prejudicar os servidores. A grande questão é que o PL 17, ele trata a readaptação para o cargo de destino, ou seja, ele cria uma vantagem, vantagem pessoal nominalmente identificável. VPNI, ele desloca do salário base do servidor. O salário base passa a ser o salário do valor do cargo de destino e a diferença ele vai para essa, vamos chamar de uma reserva. VPNI, para que a população entenda é o seguinte, eu sou professora, fiquei doente e vou ser readaptada em um outro cargo de nível superior. Acontece que esse outro cargo tem um salário menor, então a diferença entre o meu salário atual, por exemplo, se eu ganhar 5 mil reais e o outro cargo ganhar 3 mil reais, esses 2 mil de diferença vai para essa VPNI. Outro ponto que altera-se é o que é conhecido como os anuendos. Os servidores aqui de Mossoró, a cada ano de exercício, ele tem 1% de reajuste. E o que a redação no artigo 72 traz de alteração? Então, coloca-se dessa forma. Como o prefeito falou ontem, estamos utilizando o documento oficial, o projeto de lei. Artigo 72. O adicional, por tempo de serviço, é concedido privativamente aos servidores efetivos não alcançados por regras de promoção e progressão funcional definidas pelas leis do plano de carreira. Vou dar um exemplo. Sou guarda municipal. O meu plano de carreira, 098 de 2014. Nós, na nossa carreira, no nosso plano de cargos, nós não temos, não trata do anuendos, mas nós recebemos. Por quê? Porque, como servidor público, eu recebo esse anuendos fazendo remissão ao estatuto geral. Mas a nossa categoria recebe. Qual é o problema disso? É indiscutível, e isso foi assumido pela gestão, que vai haver um projeto que se corte. Falar um pouquinho da alteração grotesca, que é também o artigo 95, onde nós, servidores efetivos, já temos esse direito adquirido, conquistado, que é a questão de você poder ter, acompanhar alguém da sua família doente. Só isso, né? Uma mãe, um filho, né? Quando você é o tutor responsável para aquela pessoa, a pessoa adoece e você precisa se ausentar do trabalho para cuidar daquela pessoa, né? E a gente sabe que existem inúmeras doenças, processos de doença, que a pessoa precisa estar afastada por 30 dias, 60. E no regime jurídico único, a gente tem o direito de se afastar até 180 dias, sem prejuízo na remuneração. E o PL 17, eu digo que é o maior retrocesso que a gente tem visto até hoje, porque eu não vou poder mais ter esse direito, de ter 180 dias afastada, sem prejuízo na minha remuneração. Eu vou ter apenas 60 dias. É o que o PL 17 fala, que nós temos direito a 60 dias. Caso a gente precise estender esse prazo, nós não, nós temos o direito de ter mais dias, porém, sem remuneração. Me dói saber que se um colega servidor público precisar acompanhar o pai com câncer, ele só vai poder 60 dias. O restante, ele pode mais 60, pela lei de Alisson, sem remuneração. Ainda sem conseguir uma reunião com o prefeito para tratar da retirada de pauta do PL, os servidores realizam a assembleia na segunda, que pode deliberar por uma greve geral das categorias. Infelizmente, estamos chegando a esse ponto de cogitar uma greve geral no serviço público do município de Mossoró. E entendo que é um momento difícil e considero até que desnecessário. Mas, infelizmente, provocado pelo prefeito Alisson, que coloca problemas em receber os sindicatos. Os sindicatos ontem passaram a manhã e a tarde inteira na porta do gabinete, esperando para serem recebidos. E o que ocorreu foi a veiculação nas redes sociais de que ele estaria esperando os servidores. Estamos lá fora, era só abrir a porta, ao invés de botar uma chave de fenda lá na porta de vidro para trancar, né? Era só abrir e nós estaríamos prontos para sermos recebidos e discutir ponto a ponto aquilo que nós defendemos. E ele expor para a gente, de forma direta, sem ser através da mídia, o entendimento dele. A coletiva reuniu representações de quatro sindicatos e eles afirmam que a pauta é comum para todas as categorias. O que não dá e nós não aceitamos é o prefeito insistir numa narrativa que está mandando um PL, não é? Para modernizar, para melhorar, enquanto, na verdade, até agora os senhores e as senhoras só perceberam a retirada de direitos e conquistas. Então, eu fico satisfeito pela presença dos senhores e das senhoras estar aqui dando essa oportunidade para a gente fazer esse contraponto. E nos colocamos, também me coloco aqui à disposição para esclarecer qualquer outro ponto. Tchau!